Liberdade por mais dó, dá para o dó Mantenha Toma uma rechada do dó Toma uma rechada do dó Eu vou passando a buceta E o mano dó esfregando meiota Toma uma rechada do dó Toma uma rechada do dó Vai mano dó Pode fode minha buceta Vai mano dó Vai da facição Liberdade por dó Liberdade por dó Liberdade por dó Eu vou passando a buceta E o mano dó esfregando meiota Eu vou passando a buceta E o mano dó esfregando meiota Toma uma rechada do dó Toma uma rechada do dó Toma uma rechada do dó Liberdade por mais dó Dá para o dó Dá para o dó Mantenha Toma uma rechada do dó 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 Eu vou passando a buceta E o mano dó esfregando meiota Eu vou passando a buceta E o mano dó sufregando meiota Liberdade por dó Oi liberdade por dó car*** é verdade por dó Eu vou passando a buceta e o mano tô esplegando meiota Eu vou passando a buceta e o mano tô esplegando meiota Pra todo meio do tempo, é esse bababranca Pala no mandado e ficha nas piranha